salve galerinha todo mundo tranquilo bom continuando com a nossa série de programação hoje vai ser um vídeo mais chato mais maçante mas importante não sei se você vai fazer alguma aplicação que envolve o jogo né você tá achando que não só vai precisar de muita função trigonométrica funções matemáticas e etc então focado nisso ou se você vai fazer uma impressão científica ou quer saber é importante saber isso aqui nós vamos ver hoje uma funções matemáticas avançadas hoje eu já escrevi o programa porque como ele ficou vamos assim para o padrão que estavam vendo aí no canal até um pouco grande né tem ali agora nós temos aqui sem linhas o programa é para não perder tempo escrevendo isso eu já escrevi o programa e eu vou explicando para vocês cada função aqui o truque que eu fiz o final tá para ficar bem legal vocês vão ver o primeiro vou mostrar o que depois eu ensino e vamos vendendo função a função aqui beleza bom vamos lá a primeira coisa é nosso include aqui eu fiz o include cdio para usar o printf e o scanf e eu fiz o include do math.h é uma biblioteca matemática tá para poder usar essas funções que nós vamos usar hoje eu declarei aqui algumas variáveis tá int já tem um operador um verifique um klm o float eu tenho x y z w v são só algumas variáveis tá inicializei todas com zero como vocês podem ver aqui algumas variáveis aqui nada demais correto agora a gente já isso aqui já é fechinha para a gente já sabe que é isso aqui só inicializei vai dar um enter aqui para ficar mais organizado bom é por enquanto esquece isso aqui tá deixa eu passar para baixo depois eu volto nesse nesse while aqui eu fiz aquele menuzinho lá né escolha uma função para uma opção para parar 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 temos oito funções aqui temos uma função um número zero função sair faz parte desse while eu explico logo logo tá e um scanf para receber o que foi que a pessoa digitou e o nosso famoso switch lá correto então nós temos um switchzinho aqui com oito casos e esse novo novo né como seria como se fosse um zero para sair aqui pulei o número mas foi de propósito bom vamos lá então eu tenho aqui o case um o case dois o case três para cada opção que eu selecionar aqui o verificador vai fazer o suíte pode executar um pedaço de código a executar um pedaço de código então cada case vai se vai executar um pedaço de código né que tá aqui e todos com break no final tal a o default aqui o default para a opção inválida e beleza bom galera primeira opção nós temos potenciar a ação eu vou executando opção a opção que nós discutimos aqui para a gente ver como que elas se executam tá e explicando ela então vamos lá eu vou rodar o programa uma vez vou tirar aqui vou por aqui do lado né vamos lá então nós temos aqui vou selecionar a opção 1 potenciar a ação eu vou digitar o número que eu quero por exemplo nós vamos fazer a conta de 2 ao quadrado certo eu vou pôr um 2 escolha o número escolha a potência 2 ao quadrado o resultado é 4 2 vezes 2 é 4 2 ao quadrado 4 reparem que em vez do programa acabar o menu apareceu de novo né como assim como é que eu fiz isso aí deixa eu clicar o zero para sair ali agora agora eu vou explicar essa parte para vocês eu queria rodar uma vez o programa para vocês verem esse while aqui eu iniciei o verificador como um aqui em cima eu não falei não queria ver quem estava atento também mas eu iniciei como um porque vocês lembram sobre o um é igual a true então while true enquanto verdadeiro esse loop aqui ó vai se repetir correto ou seja todo o switch vai ficar repetindo 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 então ele vai entrar aqui por ser verdadeiro né de início quando você executar o programa primeira vez vai te perguntar isso vai esperar seu scanf aqui em cima vai entrar no operador quando entrar no operador ele vai ter scanf vai ter um break né para cada pedaço para cada pedaço de função então vai executar só um caso desses aqui e vai acabar quando ele sair daqui ele continua tá vendo ó dentro do while então ele voltaria para cá de novo aqui para cima então eu executaria tudo isso aqui de novo e esperaria o próximo case correto como é que eu faço para sair eu simplesmente coloquei o verificador como zero para ele virar falso e dei o break que ele vai sair aqui que ele vai sair aqui e ele vai ver que o verificador zero virou falso então ele sai do loop como ele sai do loop aqui que é essa chave aqui ó que tá azulzinho acabou o programa acabou ele fecha correto então bom passamos o while queria rodar uma vez opa vamos voltar lá para a execução do programa né então vamos aqui novamente então vou potenciar a ação que é então 3 ao quadrado então vou pôr o número 3 potencia potência ao quadrado tá lá 9 se eu pôr 3 ao cubo que é número 3 potenciação de 3 27 se colocar 5 opa a opção que eu quero é 1 potencia a ação se colocar 5 ao quadrado deu 25 se eu colocar 5 se eu colocar 5 ao cubo 125 e assim por diante então tá aqui potencia a ação tá aí beleza agora vamos para a radiciação deixa eu comentar a função aqui para vocês né o que acontece a função aqui ela é simples eu digitei o número x e digitei o número y isso aqui é uma função nós vamos ver isso futuramente no nosso curso aqui essa função recebe dois valores x e y eu poderia se eu quisesse por exemplo fazer já um programa que só faria 2 ao quadrado colocar pô ou 2 ao cubo né 2,3 e deixar assim então ele recebe aqui dentro dois números pode ser int ou pode ser float tá então o que eu fiz foi colocar um x e um y duas variáveis porque eu pergunto elas aqui em cima passo para a função tá vendo e aí ficou aqui pôr x,y e eu peguei esse valor aqui dessa função que ele vai executar e mandei atribuir a z ou seja o z é igual o pôr de x e y o z é igual a potencia ação de x,y correto e aqui embaixo eu maniprimi o z simples assim tá então foi assim que eu fiz é não queria fazer essa maneira mais fácil que essa tá mais simples mais sensível que essa essa para fazer algo de caso geral como isso aqui beleza a essa função pôr é de potencia ação ela sempre funciona dessa maneira e vamos seguir eu já vou seguir aqui falando a função de novo porque é a mesma coisa o case 2 é basicamente uma cópia do case 1 vocês viram ali só que aqui é quadrado você não é radiciação porque que é igual é só você pôr 1 sobre y ou seja para você achar a raiz a radiciação com essa função com essa função de potenciação é só você fazer o x elevado a 1 sobre y tá isso é matemática matemática não é bem básica não mas é matemática então vocês estão tiver alguma dúvida em entender porque que é que isso funciona é bom lá voltar lá para as olhinhas de matemática para dar uma olhadinha porque a gente esquece esse tipo de coisa que a gente não utiliza tanto tá mas o fato é um x elevado a 1 sobre y vai ser a mesma coisa que a raiz de x na base y tá então vamos lá vamos rodar o programa para a gente ver agora eu vou pegar aqui então vou pedir aqui a radiciação né a raiz qual o número que eu quero tirar raiz vou pegar 27 é em qual base né de raiz eu coloquei assim a raiz só pra tá fazendo rápido ali mas qual a base da raiz aqui que eu vou querer vamos pegar 3 então o resultado é 3 porque o 3 que é o resultado elevado ao cubo né que foi a raiz que eu selecionei vai dar 27 quer testar tá aqui ó potenciação 3 ao cubo deu 27 então vou pegar de novo a radiciação vamos fazer um teste é 248 8 na base 3 vai ser 2 né porque 2 ao cubo é 8 e por aí em diante vai funcionar para tudo ah não sei se eu quero saber então por exemplo a o número 2 a raiz quadrada de 4 então 4 na base 2 deu 2 funciona certo só que o c tem uma função específica para raiz quadrada aqui eu vou fazer a raiz de qualquer coisa inclusive a quadrada raiz quadrada raiz cúbica e assim por diante no case 3 eu tenho a raiz quadrada a diferença é que como é raiz quadrada ou seja essa segunda parte já tem um delimitado o que que vai ser vai ser sempre 2 a base então só vou fornecer o número que eu preciso a que eu quero a raiz correto não digite o número aqui eu coloquei o meu x e a função é a mesma coisa você vai receber o resultado da função sqrt de x ou seja a square root tá em inglês do valor x vou mandar para vocês verem opção 3 ele pede o número vou pôr então 4 a raiz quadrada é 2 eu quero por exemplo 125 a raiz quadrada é 11.18 perceba 125 a gente fez a quantidade sendo brincando do 5 ao cubo então 125 ao quadrado é aquilo ali a quero 25 ao quadrado 5 eu quero então 80 opa 81 ao quadrado 9 bom passando aqui para a próxima parte nós temos aqui o resto e a soma tá é lembra um daquele presente que a gente usou lá atrás para ver se o número é para ou ímpar e tudo mais ele tem uma teoricamente complementação aqui tá e nós vamos trabalhar com ela aqui agora vamos lá que eu fiz aqui perguntei um número perguntei outro a mas eu tô usando lm aquilo que foi aqui em cima x e y vamos só olhar aqui rapidinho xy z w são float k lm são índices tá essa função aqui eles vão usar números inteiros para calcular tá então beleza é o l% m eu atribuí o valor a k e imprima aqui embaixo pergunta os dois e pronto aqui é a mesma coisinha pergunta os dois atribua aqui a k a função div de l e m e imprima o k no final qual a diferença dela né porque qual a diferença esse div aqui com colocar l barra m que seria l dividido por m a diferença é a seguinte vamos lá é no 10 por 5 opa para de pular os 38 tá doido 10 por 5 se eu colar 5 vezes 2 10 10 menos 10 0 o meu resto da s 0 meu quociente é 2 certo aqui na conta é 10 dividido por 4 daria 2 e meio né então 10 2 vezes 4 8 10 menos 8 sobra 2 eu ponho a vírgula aqui eu viro a 24 5 20 sobra 0 beleza só acontece diferente esse resto aqui não vai ser o resto que vai ser mostrado na função a função vai mostrar o resto como dois acabando a primeira parte quando entrou a vírgula ficou sobrando dois aqui como resto tá então quer dizer o que que esse resto não é o resto da operação no final e sim dessa parte aqui de cima e o consciente também não vai mostrar dois e meio vamos somente dois mostrar um inteiro ele vai retornar um inteiro até onde é inteiro tá então a hora que entrar a vírgula a conta para e ele vai te dar aqueles resultados beleza vamos lá testar aqui ele já viu aqui né que então 10 a pouco é o 10% 4 deu 2 por esse motivo né tá por essa função aqui aqui eu vou refazer as contas aqui para vocês eu tava fazendo os testes aqui vamos refazer a continha né aqui rodei então vamos lá caso 4 que era o resto o 10 e o por 5 o resto é zero e o 10 por 4 o resto é 2 beleza e aquele div ali Luciano que que é exatamente essa função aqui que vai te retornar essa qual é o é o quociente e inteiro tá então se eu vier aqui então pedir aquele aquele quociente lá em inteiro que que ele vai fazer para mim ó 10 por 5 o valor é 2 mas é 2 mesmo agora 10 opa 10 por 4 o valor também é 2 tá também é 2 porque ele só pegou inteiro aqui tá então saibam as contas não estão erradas as contas as contas são específicas para motivos específicos de funções matemáticas específicas beleza galera beleza e passando para a próxima parte aqui nós temos aqui agora mais três cases tá eu vou ser mais rápido neles porque aqui já é vamos assim se você não sabe a como é que funciona a matemática da coisa eu não vou tirar a aula de matemática aula de programação então dá uma pesquisadinha por fora aí mas é o seguinte no que eles têm duas funções eu poderia deixar separado mas vou deixar elas juntas para a gente testar rápido o flor aproxima para baixo e o seio né seio aproxima para cima eu pedi um valor x aqui ele é float ele é quebrado e ele vai jogar os dois aqui para mim né para o resultado então vamos lá é vamos rodar aqui o número 6 o número para aproximar quero um 2.6 por exemplo então aproximação para baixo é 2 aproximação para escrever errado aqui aproximação para baixo é 2 aproximação para cima é 3 eu só escrevi errado aqui isso aqui ó aqui é baixo e aqui é cima tá é foi só confusãozinha lá de escrever ali né então 6 2.5 inclusive para fazer o teste vai dar a mesma coisa né ele vai aproximar para o inteiro mais baixo ou para o inteiro mais alto beleza simples assim nada demais então a função ali agora 7 vai calcular seno com seno e tangente beleza vamos colocar aqui por exemplo de 1 opa não gostei desse resultado ficou feio demais vou pegar aqui de sei lá de 90 e aí tá aí para essas funções todas até agora deixa eu fazer lugar também que já já vai ser igual e a de logaritmo aqui é eu vou digitar para 10 aqui e tá fazendo logaritmo natural e logaritmo na base 10 tá e os resultados estão são aqui bonitinhos e tudo mais ao logo logo de 10 separadinho se eu inverti ou não não sei também mas só de menos né só quero saber funciona para essa função todos esses casos aqui que eu fiz aqui junto né em três que diferentes eu tô meio que juntando eles todos aqui porque eles trabalham quase igual aquele square root nós vamos lá em cima ele recebe um parâmetro só recebe um valor só tá vendo eu chamo eu peço x aqui ó tá vendo peço x aqui ó e leio ele peço x leio ele e pego lá a função e coloca o x dentro tá vendo logo logo de 10 separadinho gente flor seio e depois eu imprimo como atribuir a z e a w atribuir a z w vez até ele tal tá aqui z w z w né só imprimo eles no final então ou seja a função com parâmetro atribuir numa variável aqui beleza juntei tudo isso aqui só porque basicamente é igual funciona da mesma maneira correto lembrem-se das observações aqui embaixo para vocês são maneiras diferentes de escrever a mesma coisa tá é presença de operadores para uma conta né para uma fórmula matemática beleza e tá aí nossa aulinha de matemática operações matemáticas mais avançadas um pouco tá não tem muito mais além disso só que é o seguinte vocês podem vir aqui no google e colocar procurar sobre a biblioteca em si para poder para poder ver quais funções a mais tem então eu coloquei a biblioteca math math.h in se tá em inglês tá o primeiro que abriu aqui era aquele site que a gente tava lá ele vai te mostrar qual é a biblioteca né e aqui as funções e a descrição delas tá o site tá em inglês pessoal pra quem quer aprender programar tem que aprender em inglês pelo menos um básico então eu tenho aqui por exemplo a cos esse double é o tipo de variável como se fosse esse int ou float é um double tá então a cos é o arco do cosseno o arco do seno o arco do tangente aqui é o arco do tangente em radiandos tá é cosseno cosseno hiperbólico enfim função tá aqui tem função pra caramba essa biblioteca certo então se vocês querem ver todas as funções da biblioteca dá uma pesquisadinha eu vou deixar esse site na descrição pra vocês pode ficar tranquilo também se quiser abrir especificamente para ver as funções aqui você vai ter eu quero só mostrar por exemplo aqui ó pra vocês entenderem um pouquinho tá aqui double pau double x double y o que eu fiz lá foi é eu coloquei int z né igual a pau int x int y se não me engano uma coisa assim ou seja eu não tô usando o db tô usando o int tô chamando a função e atribuindo a outro valor olha só pau tá aqui z x y o z x y são float então tá aqui a float z é igual a pau float x float y em vez de estar na hora eu vou colocar é é double pau double x double y que eu quero dizer a síntese é pau x e y independentemente do tipo de variável que você vai usar tá é todas as funções estão aqui a a aula é isso aí eu espero ter ajudado vocês espero que vocês tenham conseguido compreender é misturar programação com Matemática às vezes tem uma dificuldade Para a nossa parte de matemática A gente não lembra de alguma coisa Ou enfim Nem todo mundo gosta de matemática Mas não tem para onde fugir Espero que você tenha gostado E até a próxima Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal E ative o sinozinho de notificação Não se esqueça de deixar o like ou dislike E se quiser um comentário ou sugestão Não se esqueça de verificar Nossas redes sociais E também o nosso site Onde temos todos os conteúdos disponíveis Para download em PDF E se quiser baixar os vídeos Temos todos eles disponíveis no Library Até a próxima galerinha